As cigarras existem há mais de 165 milhões de anos. Esse fóssil foi escavado no nordeste da China. A peça foi datada em 165 milhões de anos. Atualmente existem mais de 1500 espécies de cigarras espalhadas por todo o mundo. No Brasil, uma das espécies mais comuns é a carineta fasciculata, medindo cerca de 4 centímetros de comprimento, tendo coloração amarelada com linhas pretas irregulares em seu dorso. Entre os insetos, as cigarras são as que produzem o som mais alto de todos. Algumas das espécies maiores conseguem atingir os 120 decibéis com facilidade, enquanto outras menores realizam a proeza de alcançar uma sonoridade tão aguda que seu canto simplesmente não é percebido pelo ouvido humano, embora cães e outros animais possam ainda ouvi-lo. O som que as cigarras produzem é criado através da estritulação, nome dado ao movimento feito por animais e insetos, quando realizam fricção de determinada parte do corpo para assim produzir um determinado som. No caso das cigarras, somente os machos produzem tal som. O canto das cigarras é produzido por um órgão na base do abdômen, uma espécie de caixa acústica, que possui uma membrana vibrátil. As fêmeas também possuem esse mesmo órgão, porém sem a membrana vibrátil, o que impossibilita a produção de som. O ciclo de vida das cigarras é bastante curioso. Entre a primavera e o verão, que se inicia em 22 de setembro aqui no Brasil, centenas, se não milhares de cigarras emergem para as copas das árvores, para mais um novo ciclo de reprodução. Diferente do que as pessoas pensam, a cigarra é um inseto que possui o maior tempo de vida entre todos. A maioria das cigarras passa por um ciclo de vida que dura de 1 a 5 anos. Algumas espécies possuem um ciclo de vida bastante longo, chegando a 17 anos, como é o caso da espécie magicicada, podendo ser encontrada no Canadá e Estados Unidos. As cigarras vivem praticamente toda a sua vida no subsolo. O período que ouvimos as cigarras cantando trata-se do seu período de acasalamento. Durante essa última etapa de sua vida, elas possuem apenas uma tarefa, a abrocriação. Ao acasalar, as fêmeas põem seus ovos em troncos de árvores e morrem logo em seguida. Essa etapa da vida adulta leva cerca de um mês. Dos ovos surgem os insetos jovens, ou ninfas, que caem ao chão para entrar na terra. É neste mundo subterrâneo, sugando a seiva das raízes das árvores, que as ninfas vão permanecer de 1 a 17 anos, dependendo da espécie. Após o longo período do mundo subterrâneo, já com o exoesqueleto formado, as jovens cigarras cavam túneis e chegam à superfície, procurando as árvores para se fixarem. Nesta fase adulta, as carapaças se rompem e os insetos iniciam a reprodução. E assim, o ciclo de vida se completa e começa tudo outra vez. A crença de que as cigarras explodem quando cantam não é verdadeira. A casca da cigarra que encontramos presas às árvores ou ao chão é o exoesqueleto do inseto que realizou a última muda ou equidize. Esse é o nome do processo de metamorfose vivido por elas. Assim, o inseto se liberta do esqueleto externo para que, crescido, mude de estrutura e obtenha asas, concluindo sua forma adulta. As cigarras fazem xixi na gente e se cair nos olhos. Pode cegar? As cigarras se alimentam da seiva das plantas, necessitando assim de mecanismos para eliminar o excesso de açúcar e água ingeridos. Sendo assim, liberam pequenas gotículas de líquido quando tentam fugir ou quando se sentem ameaçadas. Portanto, não causam danos ao ser humano. As cigarras picam? As cigarras não possuem veneno ou peçonha. Porém, essas podem tentar inserir seu rostro, que é esse tubo sugador alongado que serve para perfurar plantas e árvores, das quais extraem seiva para sua alimentação. Jequitiranaboia, a cigarra cobra A cobra de asa ou cigarra cobra é vista por toda a América do Sul e Central. Seu nome, Jequitiranaboias, vem do Tupi-Guarani, que significa literalmente cigarra cobra, conhecida também por cobra voadora ou Jequitiranaboia. Esse tipo de cigarra pode nos deixar assustados e com receio de ser picado, porém é totalmente inofensiva. A Jequitiranaboia mede até 8 centímetros de comprimento, alimenta-se apenas de vegetais e seiva de árvores. E aí, gostou do vídeo? Curta e inscreva-se no canal. Eu vou deixar aqui na tela nossos dois últimos vídeos, escolha um e continue a expedição. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, tchau. Tchau, tchau.